Boa noite, tudo bem? Hoje é dia 17 de dezembro de 2018 e eu sei que vocês estão tudo aí meio curiosos pra ver uns vídeos do Claudinho, o que ele vai falar, qual que é as ideias dele e pedir um pouco de calma pra vocês, tá bom? Assim, vocês viram aí no vídeo, arrumamos um quartinho pra ele morar estamos correndo atrás das coisas, arrumamos uma geladeirinha, um fogãozinho, os negocinhos uma cama pra ele dormir, mas ele ainda tá assim com o espírito muito agitado sabe, ele não tá, a ficha não caiu, ele ainda tá muito agitado tá igual um gato assim, sabe, um gato quando tá pressionado então, estamos dando um tempo pra ele pra vocês terem uma ideia, né, trouxemos ele essa semana ele já foi e voltou duas vezes lá pra zona leste, lá onde ele tava porque ele ainda tá com o espírito assim de rua sabe, de... ele não tá conseguindo se adaptar mas ele tá se adaptando cada vez que ele vai lá, ele volta, ele volta cansadão ele me fala, ô, Wanderley, não vou mais pra lá não gostei do quartinho lá, vou ficar por aqui mesmo e tal, né mas aí eu levo ele pra cá, levo ele pra trabalhar um pouquinho ali comigo vai ali no Carrefour, compra uns negócios eu fui tomar um caldo de cana ali, comer um pastel, ele gostou pra caraca entendeu? então a gente vai assim hoje, né, vou levando uns negócios pra ele ele fala, não, Claudinho, fica de boa aí, mano, leu uns livros dá um cheque na casa aí, vai lavando sua roupa entendeu? e aí a gente vai levando lá hoje mesmo levei uma vassoura, um rodo, um esfregãozinho pra ele um cheirinho pra ele passar na casa e tal, né e daqui a pouco eu vou lá levar um rango pra ele também, né uma janta pra ele jantar então, tá devagarzinho assim, ele tá se adaptando, né mas aí nessas, legal que nessas saídinhas que eu dou com ele pra cá pra lá ele vai me contando, eu vou fazendo umas perguntas pra ele ele vai contando umas histórias meu, o cara tem cada história pra contar, vocês vão ver, meu olha, tem o Zemão Metralha, tem meio, tem cada, tem o Palacete o cara vai contar pra vocês aí, vai ser umas ideias muito interessantes umas ideias cabulosas mesmo, entendeu? o cara não era bafo não, beleza? então vocês aguardem aí e a gente vai começar se Deus quiser amanhã eu já falei com ele vou levar um livro lá, levar o projetinho do documentário dele pra ele já ir vendo as perguntas e já ir bolando na mente as ideias que ele vai contar, né tá bom? então ficam com Deus aí, ficam no aguarde que tá pra chegar aí o documentário do Claudinho aí, beleza? ficam com Deus aí, lá onde Jesus, bom descanso pra todos e aí e aí Vamos lá.